O show tá começando Anote tudo o que puder, anote tudo o que vê Não se sabe o que sucede, o que pode acontecer Retórios fazem, fazem É só você acessar os vídeos aí que tem no iCard Que ó, cada hora o canal Vamos chegar no 100 mil logo logo Um forte abraço pra todo mundo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aguarde que tem umas novidades pra chegar É nóis, caralho Eu vou explicar pra vocês com esse tutorial De como é que eu faço as minhas sombras Tem vários amigos meus aí Perguntando pra mim E aí JB, como é que você faz a sua sombra E tal, não sei o que, dá pra você explicar Bom, é o seguinte, mano Primeiramente eu vou organizando aqui O batoque aqui na mesa É bem simplesinho Não tem segredo nenhum No primeiro batoque aqui eu vou colocar tinta pura Vou enchendo ele aqui com tinta pura No segundo batoque aqui E nos demais Vou colocar um diluente De tinta Um diluente de tinta de tatuagem mesmo Se vocês não tiverem esse diluente aí Pode estar usando água mineral mesmo Normal É bem simplesinho, mano Não tem segredo nenhum Vou enchendo aqui os batoque aqui Com esse diluente E no segundo e no terceiro batoque aqui Eu vou colocar uma gota de tinta Repare que eu vou colocar uma gota bem Bem suave mesmo No segundo e no terceiro Batoque aqui E nos demais aqui, pessoal O que eu faço? Eu vou diluindo com a própria máquina mesmo Essa daqui é uma máquina Cheyenne Ela é 100% alemã É o seguinte Com a própria máquina aqui Eu vou fazendo Eu diluindo aqui a tinta devagarzinho E repara, mano Repara que no último batoque No último batoque eu vou deixar ele bem suave Bem clarinho mesmo a tinta Pra quê? Pra formar um degradê bem suave Pra continuar Meu amor Por ela aumenta cada seguro Me encantou Me apaixonei Então a quero assim Mas sempre Até o fim És importante pra mim Eu vou deixar ele bem suave Eu vou deixar ele bem suave Bom, rapaziada Vocês estão vendo aí Que eu já comecei Com essa figurinha Que eu coloco aí No começo do vídeo É uma É uma imagem Que eu coloco Sempre nos meus vídeos Aí pra Demonstrar O tipo de agulha Que eu venho usando Pra poder fazer As tatuagens Nos vídeos Que eu coloco aí Então eu usei Pra fazer Essa tatuagem Uma magno de 15 Eu sempre uso elas E no final Eu venho fazendo Uns detalhezinhos Com a Com a de 7 De linha de 7 Ou então A de 9 de 7 Mas normalmente Eu faço O trabalho inteiro Com a magno de 15 Que é só a de sombra E depois eu venho fazendo Uns detalhezinhos Com a Com a de linha E depois eu aplico Assim algumas linhas De Com tinta branca Uma sombra Com tinta branca Pra poder dar mais Um Um brilho Você pode ver Quando eu entro Na sombra No olho da caveira Nessa cavidade Da caveira Eu não preciso Riscar Fazer o traço Fazer aquele tracinho Dá pra você Ir de lado Com a máquina E fazendo Mesmo A sombra E já fazendo A pintura Sólida Ou então A sombra No começo Vocês viram Como eu diluí A tinta Não tem segredo Nenhum Vocês podem usar Diluente Ou então Soro fisiológico Água Uma aguinha Também Mineral Sacou Então assim Eu uso A tinta preta Somente A tinta preta Pra linha Pra fazer Pintura sólida Ou então A sombra Então não tem segredo Não Quem já participou Do meu workshop Que eu já dei Workshop presencial Já sabe Como faz O diluente Entendeu Seguinte pessoal Se esse vídeo Bater Mais de 5 mil Like Eu vou Fazer outros vídeos Nesse Nesse mesmo estilo Aí Explicando pra vocês E dando mais dicas E explicando Todo o processo Da tatuagem Como eu faço E tal Isso aí foi só Uma demonstração Zinha mesmo Pra você Estar vendo Como é que faz Aí o processo De diluí Tinta Pra fazer Esse tipo De trabalho Tá bom Então até o próximo Vídeo Aí tamo junto Não se esqueça De se inscrever No canal E deixar Aquele comentário Pra nós Olha rapaziada Mais uma dica Que eu dou Aí Pra vocês Não abusarem Na tinta branca Nos trabalhos Nos trabalhos sombreados Porque depois que cicatriza Fica tudo marcado Aí com tinta branca E vocês Acaba tendo Um resultado Negativo Da tatuagem Tá bom Então é assim A tinta branca São só detalhes Brilho É o que eu faço Nas minhas Santuagens Ok Pra ter um resultado Assim bem bacana Bem legal Show de bola Forte abraço Pra todo mundo Fique com Deus E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas